Salve, salve, esse é o canal oficial de cortes do Podemestre. Ative o sininho, se inscreva e deixa aquele like. Tamo junto e bom vídeo. A TDL eu lembro porque uma vez Johnny caiu na das primeiras polêmicas de batalha e os moleque falaram que não queria mais ele, tá ligado? Que era tudo criança também, não sabia lidar com essas paradas. E aí me chamaram, tá ligado? Eu falei, pô mano, tipo assim, pra mim não é maneiro estar num grupo de batalha, mas nós vamos fazer música. Eu quero fazer música, tá ligado? E aí, porque eu já vinha, tipo, eu estudava aula de canto, fazia, tipo, cantava numa bandinha da escola já uma cota, então já tava na fome de fazer umas paradas minhas. E aí nós chegou aí no estúdio, mano, gravar umas guiazinhas, tentar fazer umas paradas, eu, mas aí quem foi é eu, Doug, Chacal e Nego Drama. Só que aí Chacal, tipo assim, ainda não sei se era a fase, se era o momento dele, tá ligado? De fazer a parada, ele acabava não desenvolvendo as linhas. Eu e Doug já, tipo assim, o que mandasse, tá ligado? O que mandasse canetava? Desenrolar pra fazer tudo. Nego Drama também. E aí a gente chegou até a fazer uns sonzinhos, mas é isso, falta de acessibilidade pra lançar, pra fazer o bagulho, de onde é que nós vai, como é que vai gravar um clipe, ou como é que vai fazer uma lírica, ou como é que vai terminar o som. Então acabava que o som sempre ficava pela metade e nunca saia de guia. Como é que o som também fez um freestyle, foi você, Pelé? Não, mano, esse som aí, foi o modo foda-se também, a gente tava na 1kg, muito louco. Tava pistola? Não, tava louco, mano. Ah, tá. A gente tava muito louco, tomando cerveja o dia todo, chegou umas 10 horas da noite, 11 horas da noite, o grego tinha feito um boom-bapzão, mano. Aí eu, porra, tocou aquele boom-bapz, falei, vamos fazer uma música atacando todo mundo do tanque. Olha essa ideia, né, de um adolescente. Se mudou, vale. É uma música, vai tá ali pra sempre na tua vida, irmão, e você vai falar merda, vai atacar os outros. Vamos, vamos. Mano, eu postei, eu lembro eu postei uma foto no Facebook na época, falando, tamo fazendo aqui uma homenagem pro tanque. Aí geral, porra, foda. Geral, com o leitor, aí, porra. Que da hora. Honrando o Joe de Vez, tá ligado? Porque nós, nós era assim, mano, não sei o que que eu tinha, que eu era muito da zoeira mesmo. Sacástico, né? Eu era de disputar o balde, mano. Porra, que merda que eu fiz na minha vida ser essa pessoa há muito tempo. E aí nós fez, tá ligado? Só que, porra. Você falou tudo lá. Porra, velho, quem deu pra atacar, nós atacou. Que, porra. E foi isso, tá ligado? Foi só uma brincadeira, assim, de eu e Pelé mesmo. E você contou, você falou na música lá, uma história do Johnny. Eu fiquei sabendo, inclusive, muito tempo depois dessa fita aí. Nem lembro. Que história do Johnny? Você não falou da música do sequestrador lá? Ah, caralho, mano. Eu menti essa, cara. Eu menti essa. Lembrou? Lembrei, mano. Caralho. Você sabia recentemente, velho. Em breve nos cinemas. Em breve nos cinemas. Caralho. Nada a ver, né, cara? Então, tipo assim... Então, tipo assim... Obrigado.